Vamos lá, senhoras e senhores, ladies and gentlemen Crime, polícia e decisão judicial em famosa rede hospitalar Vídeo do Ben Mendes de 3 meses atrás, quase 2 milhões de visualizações Mais de 15 mil comentários, mais de 100k de like Ok, aparentemente é o vídeo que envolve a filha dele Tem oi aí pro YouTube, galera do YouTube Forte abraço aí pra vocês e vambora que isso aqui parece que tá bom, hein Serão divulgadas, serão divulgadas, sim Serão divulgadas, a senhora tá preocupada com isso? Tem uma ordem judicial pra atendimento E a senhora tá preocupada com imagem? Tenha respeito Tem uma ordem judicial pra atendimento de um homem menor que tá aqui desde 2h50 A senhora tá preocupada com imagem? Com certeza Ah, com certeza, essa é a funcionária da Unimed Eita! Vamos lá! O negócio vai pegar fogo! Puta merda! Que isso, senhoras e senhores? Vamos ver o que vai rolar aqui, hein Ronda do conversador com bem emendos, senhoras e senhores, só vai de palmas Apoiando ao vivo aí, olha só E aí, meu querido? Tem um crime acontecendo na Unimed nesse momento, de omissão de socorro E... Coincidentemente... Caiu a transmissão? Tá, não tem problema não Coincidentemente, é minha filha que é vítima desse crime da Unimed Ah, então realmente é a filha dele, chat Deu ruim, mano Cara... O negócio vai ficar pessoal, tá? É a filha do homem Mexeram pra filha do homem, hein? Vai dar ruim Vamos lá Tá ao vivo? Tá caindo a conexão? Tá, depois você roteia pra mim Um crime acontecendo na Unimed E coincidentemente a minha filha... Um crime Que tá aqui Vamos lá Um crime Mexeram com o homem errado Mexeram muito com o homem errado, mano Oh Mexeram muito com o homem errado, chat Boa noite, galera Oi, gente Vamos lá Tamo entrando, hein Tamo entrando, hein Tô me sentindo com ele Vambora Ai Ai Ai, que nervoso Vamos lá, tô entrando com ele Vambora Tudo bem Eu tenho uma decisão judicial Porque tá sendo negado o atendimento A minha filha E eu tenho uma decisão judicial E tenho o parecer do Ministério Público Obrigando o atendimento Gostaria que chamasse o responsável, por favor Por favor Ok Minha filha tá aqui O homem tá nervoso, tá? Claramente Volta aqui Olha a cara do Ben Mendes Por favor Ok Ó O homem claramente está alterado Minha filha tá aqui Oi Filhinha Papai prometeu, filha Tá? Que te ajudaria sempre Estamos na Unimed, Betim Decisão judicial Tudo bem? Como vai? Tem uma decisão judicial aqui O senhor era um? É o Márcio Márcio Foi negado o atendimento à minha filha Desde as 14h50 Eu quero que chame o responsável, por favor Por favor Eu vou aguardar aqui Onde que é? Tá, vamos lá Aí a gente tem a decisão do... Ele tá mais emocionado do que normalmente Normalmente ele é mais frio, né? Juiz da vara de Betim É um caso pessoal, né? E do Ministério Público Deixando claro a vocês Olha, minha filha ela está Desde a parte da manhã Com fortes dores abdominais Na região pélvica, inclusive Está com dor lombar Veio aqui pro atendimento Não, 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 não Foi negado o atendimento a ela Foi negado, sim senhor Foi negado o atendimento A minha filha não foi recepcionada Ela sequer passou pelo acolhimento O louco E detalhe, gente Declaração de carência O plano não está inadimplente Minha filha está com fortes dores Na região pélvica Dor lombar Uma criança de seis anos Seis anos de idade E Veio aqui Febre alta Foi negado o atendimento Por quê? Porque de acordo com a Unimed O plano Tem alguma coisa no plano Que impediu o atendimento O plano estaria suspenso Só que Na declaração de carências Aqui, ó Consta Inadimplente não Não há inadimplência Minha esposa entrou em contato comigo Eu entrei em contato com a Unimed Disseram que não tinha O que me responder Que eu teria que ligar A partir de segunda-feira E negaram o atendimento A criança de seis anos Olha só, cara Como é que pode, né? Vamos lá Não, não, não Então eu vou esperar aqui fora Ou então a gente chama a polícia Porque eu estou com uma decisão judicial E um parecer do Ministério Público Só precisa de providencial O atendimento da criança imediatamente Que essa é a decisão do juízo Eita porra, cara A decisão da vara plantonista Da comarca de Betim É a seguinte Ante o exposto Defira a tutela O pedido de tutela antecipada Para determinar Que a Unimed Betim Autorize de forma imediata O atendimento médico Às partes autoras De acordo com a sua cobertura Prevista em contrato Respeitada Inclusive se for o caso A coparticipação Ante a urgência Que o caso requer Autorizo a intimação Da parte ré Por qualquer meio idôneo Nos termos do artigo 5º Parágrafo 5º Da lei 11.419-2006 Nós estamos aguardando A chegada do oficial de justiça Mas qualquer meio idôneo Conforme dispôs o doutor juízo Da comarca de Betim Eu como advogado Posso apresentar Esta intimação Doutor Breno também Está chegando aí A polícia militar pode Então vamos aguardar aqui Porque a Unimed Está negando atendimento A uma criança Que está com fortes dores Na região pélvica E na região lombar Temos a decisão judicial E o parecer do Ministério Público Vamos lá Meu Deus do céu Ele sou carinhado Não, daqui a pouco Ele vai voando pessoas de alguém Vambora, vambora Vamos resolver isso aí A ordem é para que o atendimento Seja feito imediatamente A minha filha chegou Com a minha esposa aqui Às 14h50 Ela chegou à tarde O começo da tarde, chat Agora são 5h para 7h E ela sequer passou pelo acolhimento Muito obrigado, meu querido Abraço, viu? Amém, meu querido Sequer passou pelo acolhimento Porque a Unimed Decidiu negar o atendimento E não deu a justificativa Para negativa Vou guardar aqui Minha filha está lá Com a minha esposa Vai ser atendida Por ordem E a gente faz uma venda E uma falcatrua Para o Bem Mendes Ir atrás de você Do juiz Plantonista Da comarca de Betim Aparecer do Ministério Público Está aqui também Aparecer do Ministério Público Trata-se de requerimento De tutela provisória Antecipada Em caráter antecedente Ajuizada por Benoni Benjamin Cardoso Mendes Representando a sua filha Benoni É com I Menor Aí tem o nome da minha filha No hospital Benoni Benjamin Cardoso É o bebê Unimed Betim Relatório A partir da análise perfunctória Dos elementos trazidos nos autos Verifica-se que a menor Minha filha É beneficiária do plano de saúde Estitualizado pelo seu pai Ademais O documento de Detal Aponta a princípio A inexistência De inadimplência Não há inadimplência Ainda que Olha Aparecer do Ministério Público Ainda que Assim Não fosse É certo Que o plano de saúde Hospitalar Requerido Jamais Poderia deixar De prestar assistência Emergencial A um dos seus beneficiários Sob alegação De inadimplência Ó É Devendo Haver Outras formas Para satisfação De eventual Crédito Ok Então esse é o parecer Ó Diante do exposto Manifesta-se o Ministério Público Pela concessão Da tutela provisória Antecipada Nos termos pleiteados Da exordial É o parecer Aí tem a decisão judicial Aqui Ele foi rápido hein Cara ele deve ter ido atrás Disso aqui muito rápido Porque tipo assim Ela entrou as duas Mas não quiseram atender Agora é cinco e pouco Ele já conseguiu O mandado judicial E os caras Plantonista Da comarca de Betim Ante o exposto Nos termos Do artigo 303 Do código processo civil Defiro O pedido de tutela Antecipada Para determinar Que a Unimed Betim Cooperativa de trabalho médico Autorize de forma Imediata O atendimento médico As partes autoras De acordo com a cobertura Prevista em contrato Respeitado Inclusive se for o caso De coparticipação Se não providenciarem O atendimento Da minha filha Diante de ordem judicial Imediatamente Será feita Será dada a voz de prisão Aqui as pessoas Por desobediência De cumprimento judicial O louco E de omissão de socorro Então eu vou aguardar O louco Eita porra Quem vai providenciar O atendimento da criança? Quem vai providenciar O atendimento da criança? Boa noite Tá Tudo bem Eu entendo É porque tem uma decisão judicial Aqui Determinando imediatamente O atendimento da criança Bora minha filha Bora Se não for feito o atendimento Será dada a voz de prisão Se não for feito o atendimento Será dada a voz de prisão Então chama alguém Que possa responder Não, não Meu Deus do céu, querida Atendimento imediato Para a criança Chama a polícia, por favor Chama a polícia militar aqui Presta um telefone aqui Vai, Benoni Mendes Vai Quebra tudo Ai meu Deus Boa noite Ai meu Deus Quem está falando é Benoni Mendes Eu sou advogado E jornalista A minha filha Ela está na Unimed Betim E tem uma ordem judicial Para o atendimento imediato Porque está sendo negado O atendimento a ela E o juiz plantonista Determinou Que a decisão Teria caráter de intimação Ou qualquer meio idôneo Então eu preciso De um policial militar aqui Para auxiliar no cumprimento do mandato Só queria dar um adendo Que essa entrada aqui dele Na esquerda aqui Subiu muito, né? Nossa, coitado, gente Só isso mesmo Vamos continuar aqui Não, sequer receberam na triagem Dizendo que Dizendo que existia Uma suspensão no plano Mas não há nenhuma inadimplência Unimed Betim É Avenida Juiz Marco Tolizac Aí o número eu não sei Qual que é o número aqui? Você sabe? Marco Tolizac Tá Avenida Juiz Marco Tolizac Unimed Betim Pior que eu estou nervoso Por ele também, mano Coitado da criança Mais de três horas ali Com dor, né? Isso Seis anos Isso Tá ok Isso Isso mesmo Tá ok, obrigado Ó, a polícia chegou aqui Vamos aguardar Boa noite Boa noite Como vai, senhor? Graças a Deus Deixa eu te falar Infelizmente aqui dentro do hospital Não pode filmar Tá, deixa eu explicar pro senhor aqui Eu tô poupando filmar os outros pacientes, tá? Tem uma ordem judicial aqui Pra atendimento da minha filha Certo? E a ordem O nome do senhor eu esqueci É Raimundo Raimundo Oi Raimundo Dá oi pro Raimundo A ordem é que O atendimento Seja imediato Certo? Atendimento médico a ela Tem o parecer também Do Ministério Público Oi, ai, ai Aliás Oi, mundinho Que isso, gente? Eu fui lá Não, a enfermeira responsável Não me foi apresentada Não Já conversou com o Sá? Aí falaram que não vão atender minha filha Aí veio a ordem de juiz pra atender Aí, ó Ministério Público O parecer também é Pela Pelo atendimento Pô, deveria processar um lugar desse, hein? Ele deve ter processado Não é possível Não tem como, não Enfim Mas o parecer do Ministério Público Veio antes a decisão A decisão é a final É a decisão judicial Tem que ser atendida Não estou inadimplente Certo? A Unimed não dá uma justificativa pelo não atendimento Não estou inadimplente E aí O juiz Ele tem o cuidado De fazer o seguinte Ante a urgência Que o caso Requer Autorizo a intimação da parte ré Por qualquer meio idôneo Nos termos do artigo 5º Parágrafo 5º da lei 11.419 Ou seja Esta entrega Desta A cara do policial Não entendendo nada Não, já por si só É meio idôneo Para a intimação Mas ainda assim Nós acionamos a polícia militar Tá vindo já? Tá vindo Mas ela tem que ser atendida Se você ganhasse um real A cada pessoa Que você já pegou O que você compraria é? Uma bala house Imediatamente Para evitar inclusive Pois não Eu gostaria Os pacientes Não, não estou filmando os pacientes Os pacientes não terão filmados A criança precisa de entrar Pelo menos para o acolhimento Bora Se mexam Vamos aguardar Vamos aguardando aqui Bora gente É um crime que a Unimed Está cometendo Que é de omissão de socorro Ah ele não é o polícia A gente que o polícia Já tinha encergado E aí quem está assistindo Pode pensar assim Ah mas será que o pai Não está com o plano atrasado Não Aqui ó Declaração de carências Inadimplente Não Não existe inadimplência E quando a minha esposa Falou que estava sendo negado O atendimento Eu entrei em contato Com a Unimed E falei assim Por que está sendo negado Não sabemos explicar Tem o protocolo Que o doutor Brando Colocou na petição inicial Não explicaram E perguntou Por que não estava sendo negado E eles não explicaram Não sabemos explicar Quando que eu teria essa resposta Só segunda-feira Minha filha não vai ficar À mercê disso E aí o juiz já determinou O atendimento Imediato Se não tiveram atendimento Se negarem o atendimento Quando chegar o militar Vai ser dada a voz de prisão Aqui Pelo descumprimento Faz favor de chamar A minha esposa Aqui pra mim O que aconteceu aqui Você chegou Duas e meia E aí? Cheguei duas e meia Aí eu passei ele Pela triagem Duas e cinquenta Aliás Cheguei pela triagem Da porta Inclusive eles nem olharam Nada assim no princípio Não Quando eu cheguei E aí eles me Falei alguns sintomas Né? A moça saindo Esse é o banheiro A moça saindo do banheiro Dentro de cara Com o Emendios Com a mulher Com a filha do colo E um monte de gente filmando E aí já me empanharam Aqui pro guichê Me passaram Voltou pra dentro Que é essa aqui Isso Aí iriam me atender No guichê 4 Sim Aí quando você foi No guichê 4 Isso Aí quando cheguei No guichê 4 Falaram que O cartão Tinha Eu esqueci Estava suspenso O plano suspenso O plano estava suspenso E negaram o atendimento Isso Negaram o atendimento Ok Aí desde então Sem atendimento Ela sequer passou Pela classificação de risco Não Não Ela não chegou a entrar Lá naquela sala Aí Depois Jogadinha A criança mó jogadinha Em cima ali Mó soninha A moça que me atendeu aqui Ela viu a situação Né Da Aí ela falou assim Olha eu vou ali Perguntar pro raio Ah se você tem enfermeira Se a técnica De imagem Eu vou Tô vendo o estado dela Ela tá muito sonolenta Muito molinha Eu vou ver se ele Olha ela pra você Aí foi aí Que eles Os dados vitais Ô tia pode passar Pode vir Não tem problema não Ninguém vai morder A senhora não Tá É um easter egg Do vídeo O que que é A senhora quer participar Quer falar alguma coisa Ou 90 por 60 Hipotensão É Temperatura Tava 38 38 graus 38 graus Febre Ok É bizarro Fazer consulta E essas coisas Sempre empacava Mesmo meu pai Ligando pra lá Várias vezes Vou lá pra fora Só aguardando aqui Vou ficar aqui Aguardando a viatura E vamos ver se a conexão De internet funciona melhor Aqui Que a equipe Tá ao vivo Tá PM nada ainda Tá ao vivo Tá Não voltou ainda não Quando voltar ao vivo Eu vou conversar com vocês Se a Unimed não providenciar O atendimento imediato Da minha filha Eles estarão incorrendo Em descumprimento De decisão judicial E ainda em omissão de socorro Cara pra mim já é um absurdo Não ter atendido ainda Ele já tá há 20 minutos Tentando resolver isso Aí ali dentro As 20 minutos que o vídeo começou O vídeo tá direto Teve poucos cortes Já deve tá há mais tempo ali Do que isso Ninguém entendeu nada ainda O cara tá com uma ordem judicial Tá ligado E nem vem falar com ele Inclusive Benoni Vai ser papai né De novo né Cês viram É, 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 é Ó, ó, ó E não sei o que lá Bababá Crescer e multiplicar Já deu um likezinho Pensa aqui Fica na reportagem Qual é a decisão? Isso tá Só aguardando Ela conseguir o contato ali Pra conversar com você Tá Quem vai conversar comigo? É da central? É a Marcel Tá Supervisora da recepção Supervisora da recepção Não vai resolver porra nenhuma O Imed trabalha em conjunto Com o governo Gambit Com certeza tem corrupção No meio disso Cara, o que eu sei De experiência Já foram em um hospital público Pronto-socorro Pra precisar de atendimento imediato Pelo menos os que eu já fui É uma demora absurda Lembra quando eu contei Que eu quebrei o peito do pé A gente teve que ir pro hospital? A gente foi pra lá Era o começo do meu serviço Eu trabalhava no último horário Pegava uma hora A gente foi pra lá Umas duas e pouca Quase três Eu saí de lá Quase onze horas da noite Era pra literalmente Fazer a porra do raio-x No meu pé E enfaixar ele Colocar o gesso Era só pra fazer isso Não, aí é outra coisa Não, elas vão Elas tão sendo filmadas Olha só Aqui existe Raimundo Existe uma decisão judicial Existe uma criança Que não foi atendida Sequer sabe Se o estado de saúde Estão preocupados Ela sequer passou Pelo acolhimento Porque o que eu fiquei sabendo Quando tava lá no saque Foi o técnico de enfermagem lá Já foi Já conversou com a sua esposa Até Ô Rai Rai Eu não quero ficar puto com você Você parece ser um cara legal O Vin Diesel Não passou, cara Então só tá falando aqui Que foi feita uma ilegalidade Porque a criança tem que chegar Ela tem que ser passada Pelo acolhimento Pela triagem Pra receber atendimento médico Por que ela não recebeu Atendimento médico na triagem Por que ela falou assim Você quer que medique Essa criança Mas não pode medicar Uma criança Sem atendimento Na acolhimento E na triagem Então tá muito pior ainda Eu quero Não, a culpa não é da minha esposa Minha esposa Ela está buscando O atendimento Eu só preciso Que a decisão judicial Seja cumprida Só isso Se Deus quiser Vai ser cumprida Perfeito, obrigado Já te pedi Pra não filmar o seu negócio Mas tudo tranquilo Ok Os funcionários serão E estão sendo filmados Isso, estão Não tem direito Se eu só quiser Discutir isso Irmão Deixa o primeiro Desempar No dia normal dele Ele já ia te fritar vivo Ia te cortar no meio O bagulho está envolvendo A filha dele Você vai querer encher o saco Por causa de filmagem Olha só Tem uma criança Sem atendimento E vocês estão preocupados Com a imagem A imagem Que a Unimed está passando Já é a pior possível Já é a pior possível Não, vamos ficar aqui dentro Vamos ficar aqui Vambora Dá-lhe bem Dá-lhe bem A Unimed por si só A gente está passando Uma péssima imagem Não há absolutamente nada Que possa ser feito Que piore essa imagem Você é louco Tem uma decisão judicial Determinando o atendimento Imediato de uma criança De seis anos E a Unimed não cumpriu Até agora E os funcionários Estão preocupados Porque estão sendo filmados Você já vira o barraco Em hospital Pessoalmente É muito da hora, né Cara, eu já presenciei No mínimo uns três, quatro Todo mundo já viu Um negócio assim, né De um cara ficar puto Ele vai estar falando Ninguém vai atender aqui Alguma preocupação Com a criança Nenhuma Estamos falando De decisão judicial Decisão judicial Nós estamos falando De um pai apenas Que... Não, é decisão judicial Oi, tudo bem? Vamos lá, meu querido Pode, pode É foda Um momento desse Eu não vou conseguir sorrir muito Tá Pela questão da gravidade Cara, eu sou fã demais De você Muito prazer Caralho Porra O cara tá lá Pra atender a filha dele Ele pediu uma foto É foda Ele vai de novo O homem não para O homem não para Chiga alguém, Bemendes Dá ali Fala alguma coisa Registro de internação Trancado Pô, eu entendo bem, Bemendes, mano Tipo assim Eu no meu normal Se eu ouvisse esse Eu não me filma Eu já ia querer mandar tomar Num caso desse aqui Num caso desse Vai dar um tapa na cara, mano Você não quer que eu te filme? Vou te filmar dando um tapa Nessa tua cara Tem alguém no saque aqui? Não Não tem ninguém no saque Tudo bem? Joia Uma hora depois do início da reportagem Marcela Marcela, vamos conversar Sobre essa decisão judicial Aqui, Marcela Tá sabendo? Eu não vou conversar Mas sem a gravação Tá O problema é a gravação, mano O problema é ser gravada, idiota O problema é ser gravada O que vai acontecer? Vai atender, minha filha? Vai, a gente vai A gente pode conversar Pode ir, pode ir Fica aqui Vai atender, minha filha Isso que é importante Pronto Não quero conversar com ninguém A minha filha só quer ser atendida Vai ser atendida, vai ser atendida, chat Tem óculos judicial pro atendimento Só isso Vai ser atendida Vai ser atendida Minha filha não tá precisando de conversa Minha filha tá precisando de atendimento médico Ok? Então Vai atendê-la Ok Ah, ele tá emocionado O chat Tadinho, mano Nossa, deve ser foda, né? Coitado. Você quer uma água? Não, estou bem. Tenho certeza? Tenho, tenho. Agora ela vai. Ela entrou. Ela vai ficar bem? Sim. Tá bom? Obrigado. Vai dar tudo certo. Chama ele, tá? Se precisar de alguma coisa. Muito obrigado, tá bom. Agora ela vai ser atendida? Agora ela foi. Obrigado. Nossa, emocionante, né? Coitado. É foda, né? A filha dele, né? Calma, tá? Valeu. Obrigado. Alô? Obrigado. Obrigado. Olha, vai. É foda, tá? É foda, tá? É foda. É foda, tá? É foda, tá? É foda, tá? Ah, é foda. Pode vir aqui, Ricardo. Ah, mas é compreensível, pô. É um caso especial, isso aqui. É totalmente diferente. O peso, não tem como tentar ser imparcial, querendo ou não. Por mais que ele esteja gravando isso como jornalista, o peso é outro, pô. É a filha dele. Agora são 10 para as 8. A criança chegou aqui na Unimédia às 14h50. E somente agora, depois de uma hora que há uma decisão judicial apresentada, a Unimédia acolhe a minha filha. Ela passou pelo acolhimento? Tá, vai fazer a ficha no guichê. Decisão judicial. Olha que humilhação que a Unimédia e Betim, a Unimédia BH, a rede, o convênio é a Unimédia de Belo Horizonte, que é a Unimédia de Belo Horizonte, submeteu os seus clientes. Ele não pode misturar o profissional com o pessoal. Se você falar isso... Você é maluco, pô. Não vou nem discutir. Você é maluco. Inadimplente, não. Não havia nenhuma inadimplência. Foi necessária uma ordem judicial. E depois dessa ordem, ainda por uma hora, para fazerem a ficha da minha filha que chegou aqui com dores abdominais intensas e dores lombares intensas também. E a ordem judicial, depois da manifestação do Ministério Público, pelo deferimento da medida, a ordem judicial é que o atendimento fosse imediato. E eu fico satisfeito, porque o juiz, ele teve o cuidado de dizer que as remessas, aliás, que os autos serão remitidos ao Ministério Público para... para... averiguação de conduta criminal por parte da Unimédia, Betinho. Contra uma criança ou menor absolutamente incapaz. Chegou a viatura de polícia, vou conversar com o militar. Chegou! Oh! Chegou, finalmente! Esta criança é minha filha, minha primogênita. Como vai, sargento? Como vai? Oi, Marconi! Tudo bem. Sargento, a gente tem uma decisão judicial aqui, que é o seguinte, a minha filha, ela esteve aqui desde as 14h50, com fortes dores pélvicas e lombares para atendimento, a Unimédia negou o atendimento, disse que o plano estaria suspenso. A gente baixou o plano, não está... Eu não estou inadimplente, não há nenhuma inadimplência no plano, mas mesmo se houvesse atendimento de urgência, não poderia ser negado. Ajuizamos, o Ministério Público de Betinho manifestou pela concessão da tutela de urgência, inclusive destacando que os direitos do menor, eles têm prioridade absoluta, de acordo com a Constituição. Depois disso, segura aqui, o juízo plantonista também deferiu a decisão, deferiu a tutela de urgência, determinar que a Unimédia autorize de forma imediata... Que lindinho ele triste, chorando de preocupação pela filha dele. Quando fiquei internado no hospital, meu pai cagou para mim. De acordo com a sua cobertura prevista no contrato, respeitado, inclusive, se for o caso a co-participação, e, de acordo com a Lei nº 11.419, o juiz determinou que, ante a urgência que o caso requer, autorizo a intimação da parte ré por qualquer meio idôneo, nos termos do artigo 5º. Ou seja, a simples apresentação da decisão por um advogado ou outro advogado é meio idôneo. Mas ainda assim, a minha filha está aqui, ainda assim a Unimédia recusou... Não, passaram no acolhimento, inclusive. Ela está com fortes dores pélvicas, né? Entendi, ela tem um convênio. Você chegou aqui para ser atendido e eles não querem atender. Não quiseram atender. A Legano está suspenso o convênio. A Legano está suspenso o convênio. Aí teve essa decisão, a gente está uma hora tentando fazer cumprir, não aceitaram, não cumpriram ainda. Aí, dois minutos antes dos senhores chegarem, aí chamaram a minha filha para fazer a ficha ali. Então já começou a atender. Não sei, chamaram para fazer a ficha. O que foi? Querem apresentar o contrato particular. Como assim? Ela está sendo admitida. Não, 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 não. Negativo. Negativo, não pode. A decisão é de acordo com o plano, sargento. Então a gente precisa de... Eu gostaria que o senhor apresentasse a decisão para a Unimed. Analista de... Isso aqui é o... Claro, e aqui é a manifestação do Ministério Público. Eu vou procurar o responsável lá dentro. Pois não. Ok. Vai lá, Marconi. Vai lá, Marconi. Acaba com eles, meu irmão. Mostra como é que faz. Mais um crime por parte da Unimed, que será responsabilizada. Querem apresentar para minha filha um contrato particular. Não é essa a decisão judicial. A decisão judicial é para ela ser atendida de acordo com o plano. Então eu vou lá. Vocês podem ficar um pouco mais longe, que vai ter paciente ali, mas pode... Eu vou ver com a minha esposa o que está acontecendo, tá? Criminosos. O hospital passa uma vibe ruim, né? Vamos falar. Eu respeito a galera que trabalha no hospital, mas eu não conseguiria, mano. Acho bonito quem consegue trabalhar e gosta. É, inclusive, é muito importante, né? Mas eu não consigo. Nossa, me passa uma bad vibe foda. Eu só vou no hospital por minha causa se eu estiver morrendo ou algo estiver me impedindo de viver minha vida, só. Mas contrato particular? Como assim? Tá, ok. Querem ser presos. A ordem judicial é para atendimento conforme o plano. Querem ser presos. E eu dou a voz de prisão aqui, se for necessário. Eu não tinha entendido muito bem. Aí eu falei... Não, a ordem é conforme o plano. A ordem é conforme o plano. Está ali, Bermin. Está ali. Você fala que é uma ordem particular, né? Não. Querendo te dar um contrato particular para se assinar. A ordem judicial é conforme o plano. Criminosos. Querem ser presos. Vou ficar ali fora. Iria trabalhar em hospital. Detalhe, quase desmaiei quando vi minha irmã com o soro no lugar errado. Mas soro no lugar errado é um negócio feio mesmo. Olha a saída que a Unimed encontra. Igualmente criminosa. A ordem judicial é para o atendimento imediato da criança conforme o plano. Enquanto eu estava aqui fora aproveitaram-se do desconhecimento da minha esposa e queriam apresentar à minha esposa um contrato particular de atendimento. Mais um descumprimento. A decisão judicial é que o atendimento imediato fosse conforme o plano. O que o Bermin está tão aperreado assim é a filha dele que está sendo atendida. Queriam apresentar para ela um contrato particular. Eu acho que tem representante da Unimed querendo receber voz de prisão. Eu notei isso. O hospital está ficando cada vez mais cheio. Vocês já notaram desde o começo da reportagem até agora? Uma decisão judicial explícita e expressa e se não derem cumprimento respondem criminalmente. Vamos aguardar para ver o que eles vão decidir aqui. Sim. Rendeu? Zé, tá ali. Aqui a situação é o seguinte. Eu conversei com a Marcela lá que ela é analista de atendimento aqui da Unimed. Sim. Ela falou o seguinte. Que no sistema consta que está parcialmente cancelado o plano lá da sua filha. Porém, como ela não tem como acessar agora porque hoje é domingo amanhã ela vai ver tudo certo lá com o jurídico. Isso aí para mim é o maior absurdo, mano. Não tem como acessar porque hoje é domingo. É um hospital, cara. Como é que fazem um bagulho que não conseguem acessar no domingo sendo que... Ah, então domingo ninguém fica ruim. Então domingo é o dia que ninguém pode ficar ruim e ninguém vai para o hospital porque se tiver que constar o sistema, fodeu. Puta, né? Ela já tinha iniciado o seu atendimento. Aí eu mostrei ela a decisão do juiz. Ela começou comigo que ela já iria atender. Não ela... Não, ela queria apresentar um contrato particular. Eu sei. Igual ele falou, não é. Ela já iria atender com um plano e que ela iria lá te orientar o seguinte que amanhã ela iria ver com a parte administrativa lá do plano e da Unimed porque no sistema consta que está interrompido mesmo. Sim. Aí eu falei com ela eu vou só fazer assim que a qualificação dela é a sua. Pois não. Que ela vai atender. Perfeito. Aí eu mostrei ela a decisão do juiz. Perfeito. Aí ela me falou que ela já iria fazer mesmo antes lá a decisão do juiz. Tá ok. Foi questão de... Não, antes a decisão do juiz mas ela iria fazer não. Não, eu sei. Mas eu estou falando o que ela me falou. É, eu sei. Não ia fazer. Não ia. Olha que mentirosa. Ela me disse o seguinte que ela já iria fazer antes lá do juiz tanto é que sua menina já tinha passado pela triagem. Não, não passou. Olha isso. Não passou o primeiro atendimento que ela teve. Só aqui, ó. Só aqui. Não, minha filha só chegou aqui. Tudo bem então. Mas ela falou que ela já iria fazer o atendimento que ela iria ver amanhã com a parte administrativa a situação do plano seu para ver como que ia ficar porque ela não tem acesso administrativo agora por causa do dia, né? Domingo é hora da noite. Sim. Aí amanhã ela vai resolver a parte administrativa e se for o caso o convênio entre em contato com você se tiver alguma influência ou alguma coisa. Ok. Mas eu mostrei ela a decisão. Combinado. Aí ela independente de qualquer coisa ela já ia... Perfeito. Ok, tá. E atender porra nenhuma. Resolvi, você não presta um documento. Sim, deixa eu... Só pra mim poder. Tá, ok. Pega com a Paula o telefone pra mim, por favor. Breno. Eu pego até com ele que eu vou lá dentro eu pego com ela se você tem os dados dele. Tem. Você tem meus dados aí? O CPF que você precisa? Eu preciso de quantidade, endereço. Tá, o doutor Breno passa pro senhor. Eu tiro uma foto. Tá, eu não tenho. O meu celular tá aqui porque ele tá roteando. O meu tá com a Paula também. O seu não é esse celular. Mas ele tá ocupado. Pega o meu telefone com a Paula. Você consegue pegar com a Paula pra mim? Por favor. Porque ela me disse o seguinte conversando com você assim te explicar porque o lapso temporal do atendimento em si ela tava verificando. Estou internada. Só fui atendida porque tava morrendo. Caso contrário eu ia estar esperando até agora. E por precisar de atendimento imediato deu certo. Inclusive me desejem sorte no meu tratamento que começa amanhã. Boa sorte, Marcilene. Tomara que deu tudo certo. com a chefia dela pra ver como que ia fazer. Assista o Gambito desde quando ele tinha cabelo bonito. Pô, meu cabelo tá foda hoje. Eu sei, entendeu? Mano, não quero dizer que ele não é bonito. Ele só não tá ajeitado. Posso me permitir usar meu cabelo do jeito que eu quiser? Sou obrigado agora. Tá sempre com o cabelo bonitinho agora. Virei um produto a ser vendido pra vocês comercialmente. Eu sou um ser humano. Lindamente. O cabelo belo, hidratado e arrumado. Cara bonita, sem cara de sono e os car... Ah, vou tomar no... O galera do YouTube aí não merecia estar ouvindo isso. O sistema não dá acesso. Se o sistema realmente conta que o seu plano tá interrompido. Sim, mas não. Mas olha aqui. Mas é mentira dela? Segura aqui. Ela falou que possivelmente você pode ter a possibilidade de você ter pago hoje. Não, paguei não. É mentira. Não, é mentira. Mentira. É mentira dela. Tá inadimplente. Não está inadimplente, tá vendo? Ela não tem acesso assim... Então, é. Mas ela tá mentindo pro senhor. Por que que tá... E segundo, a minha esposa tá aqui desde 2,50. Eles não iam providenciar atendimento coisa nenhuma. Tanto é que o juiz apreciou isso. Nós anexamos esse documento. O juiz apreciou, o Ministério Público apreciou. É mentira, mas tudo bem. O importante é que a menina tá lá dentro. Tá, obrigado. Vou buscar o documento lá. O policial não tá acreditando no povo do hospital, mas ele tem que repassar a informação que ele recebeu lá dentro, pô. Minha filha tá aqui desde 2,50. Foi negado o atendimento. Vocês viram que ela tá passando... O policial tá sendo bem educado, na verdade. Ele poderia ser mais foda-se como muitos já foram com o bem menos. Ele tá sendo educado. Pelo acolhimento agora. Mas falaram pro policial militar que iriam atender independente da decisão judicial. A decisão judicial veio justamente porque negaram o atendimento. E negaram algumas vezes. Não foi uma vez só. Negaram várias vezes. É mentira. E estão dizendo que pode haver inadimplemento. Não. Aqui, olha. Inadimplemento? Não. O plano está em dia. Não houve nenhum pagamento hoje. O plano está em dia. Até porque se tivesse havido pagamento hoje, não daria tempo de entrar aqui porque hoje é domingo. Faz sentido. A Unimed está mentindo, mais uma vez. A única forma de atender é emitir um contrato só que ela não assinará. Ok. O contrato vai ser emitido. Sim. Isso é uma proposta deles próprios. E ela vai dar entrada no atendimento. E amanhã eles resolvem. Eles resolvem? É. Ok. Só que tem que emitir o contrato porque como consta como interrompido, eles não conseguem questões de sistema. Perfeito. Tá. Mas aí ela não vai assinar o contrato. Perfeito. Combinado. O Breno vai passar o endereço lá. Ok. Ah, vai dar certo. Pelo menos, né? Depois de a criança chegar aqui duas e cinquenta, agora é oito e doze. Nossa Senhora. Que ela vai finalmente passar pelo acolhimento, que é a medida inicial. Não é nem pra resolver, porra. Nossa, ela vai passar pela... É a triagem que fala, né? Lá no sul falava triagem. Acolhida na enfermagem pra fazer classificação de risco. Entende? Unimed, Belo Horizonte, aqui a unidade Betim. Necessário viaturas... Filma lá, Ricardo. Olha só. Viatura de polícia, uma ali, viatura de polícia, outra lá. Mandado judicial pra que a Unimed cumpra o que está previsto. É em contrato. E ainda assim demora mais ou menos... E eu disse ali que se não cumprisse, é prisão por descumprimento de decisão e omissão de socorro. Mas vamos cumprir agora. É uma das reportagens, se não a reportagem mais difícil que eu estou fazendo. Por quê? Porque vocês que me acompanham nas redes, vocês sabem que eu evito ao máximo mostrar meus filhos, eu não falo sobre minha vida pessoal, sou uma pessoa discreta, reservada, não mostro os meus filhos nas redes. Mas tive que recorrer à via judicial e à imprensa, estou aqui como jornalista, pra que minha filha fosse socorrida pela Unimed. Vou pensar muito se continuarei beneficiário desse plano. Vou pensar muito. Não vai. O que a Unimed fez hoje é completamente desumano, é criminoso, é desrespeitoso. vou pensar muito, muito, muito. Infelizmente, o consumidor fica à mercê dessas seguradoras. Por quê? Porque você precisa de um atendimento médio. Que ano foi essa reportagem? Foi agora, pô. Aqui, ó, abril. Poucas são as seguradoras que ofertam o atendimento, então você fica na mão, né? Mas vou pensar se continua. Não é a primeira vez que eu passo por uma situação complicada aqui na Unimed. de uma vez eu cheguei aqui e eu estava porque eu tinha aquela cardiopatia e eu estava taquicárdico e levou mais de meia hora pra eu conseguir ser triado. Só fui triado depois que eu falei eu sou cardiopata e o meu advogado entrou e aí eu fui atendido, fui triado. Essa é a Unimed. Agora minha filha passando por isso. Se ele não trocar de plano, ele é maluco. Se ele não trocar de hospital, ele é maluco. Atendido agora. Só o relato mesmo. A princípio, deixa eu entender se foi isso mesmo. A princípio chegou que eles não queriam atender porque estava suspenso. Aí você mostrou eles a decisão depois disso eles começaram a atender. Passou mais ou menos uma hora ainda em negativa. Falando que ia conversar lá dentro que alguém viria me atender. Ela falou comigo mesmo que ela estava verificando lá com o jurídico ver como é que funciona só que ela não tem acesso ao sistema pra entender por que o seu sistema estava na diplente. Não, aliás, está cancelado. Ela não consegue ver o motivo. Tudo bem. Tá. Aí, dois minutos antes dos senhores chegarem eles começaram a movimentar. Mas dá tudo bem. Conseguiu fazer então? Muito obrigado, sargento. Obrigado, viu? Boa noite. Muito obrigado. Ah, ajudou, né? Sei lá, a hora de alguma coisa? É porque antes dele chegar já começaram a se mexer, né? Parece até que eles já sabiam exatamente a hora que a polícia ia chegar, cara. Dois minutos antes da polícia chegar eles já se mexeram. Polícia Militar de Minas fez o boletim de ocorrência. Tá ouvindo? Ah, tá. Polícia Militar de Minas fez o boletim de ocorrência constando o que aconteceu aqui. Ah, estão discutindo ali agora. Olha só. Estão reclamando com o policial acerca das imagens. Olha isso. A preocupação que a Unimedia apresentou sistemática durante todo esse tempo foi com a imagem. Olha só. Vou ver se você consegue captar. Olha lá. Estou falando sobre isso. Faça o seguinte, Unimedia. Me processe. Processe ser jornalista. Eu estou aqui como jornalista e como pai. Me processe. Me processe que eu vim fazer o meu mistério aqui e que por causa disso e de uma decisão judicial vocês atenderam a minha filha. Me processe. Vamos ver. Vai ser bom conversar com vocês em juízo. Hã? Desafiou, hein? Assim que o doutor Brando conseguir o número do Redis vou ver e a minha filha entrar pro atendimento médico aí eu me despedirei de vocês. Que rolê é esse de imagem? Não tem direito de imagem? Não tem problema? Cara, então tipo assim é bem complexo o negócio de direito de imagem, né? Pelo que eu sei se você está num lugar público principalmente como funcionário você meio que está ali representando a empresa se uma pessoa chegar jornalista te gravando você meio que não tem muito pra onde correr porque você está num lugar público é isso? Alguém sabe dizer com mais? Tem algum advogado no chat saber falar isso com mais propriedade? Mas é praticamente isso, né? você vai estar representando a empresa e se ele quiser te filmar ele vai te filmar e acabou você não está ali como indivíduo você está ali como empresa tem um finalzinho que parece que no outro dia Pessoal, trazendo então a atualização sobre o caso da minha filha para o fechamento dessa reportagem ela foi admitida finalmente depois da decisão judicial e de uma hora de reportagem e pra nossa surpresa não surpresa porque o quadro clínico dela já indicava uma certa gravidade e uma questão emergencial ela recebeu então um diagnóstico de dengue e aí então justifica as fortes dores lombares e a dor abdominal que a criança obviamente não sabia especificar exatamente onde estava é sorológico positivo dengue é foda dengue coitada hemograma evidenciando um aumento de hematócrito esse dado quer dizer dentre um dentre algumas interpretações que hematócrito aumentado confere uma delas é desidratação severa no paciente então os desdobramentos desse caso vocês vão receber aqui porque a Unimed será já está sendo processada por isso temos a eliminar opa vai processar tinha que processar imagina só que faltava mas vamos as últimas consequências e eu buscarei pela honra da minha filha e pela promessa que eu fiz a ela eu disse a minha filha que sempre que ela precisasse da minha proteção eu iria a proteger eu iria protegê-la independente da circunstância então em nome do juramento que eu fiz a minha filha eu iria até as últimas consequências para buscar a responsabilização inclusive criminal por parte da Unimed Betim Minas Gerais bem menos para a ronda do consumidor dá-lhe bem menos agora ele está sorrindinho sede Betim como é seu nome? tipo como? Diego Diego ok que vídeo que vídeo senhoras e senhores que momento que situação cara esse vídeo foi bom hein